Música Aqui é o nosso amigo Arthur Agora eu me enganei pensando que era o Arthur E aí Arthur, e aí, como é que está a corrida aí? Parabéns pelo seu canal, está muito organizando, está na correria Mas, no nosso canal, você vai ver o Jardão, falou com a gente Falou, falou, está muito cansado, quase não fala, gente cansado, né? Falou, gente boa Pessoal aí, querem dano, não vou nem incomodar eles porque... Música Está acontecendo com a outra corrida ali, eu não quero ver essa não porque... Mas... Vou gravar um trechinho aqui, porque o sol está muito pesado, galera Aí... Aí tem uma árvore ali, mas é meio perigoso ficar lá de baixo Agora eu estava lá numa bicha, quase me atropela, rapaz Ih, rapaz, viu o Ceará da Selva atropelado aí? Como é que é, rapaz, eu ouvi, né? Já pensou? Hahahaha Rapaz, se abriu aqui Não, eu estava ali, rapaz, aí foi uma moto ali Ih, rapaz, quase que a bicha me pegava Pessoal, velho E aí É, irreverente Presta atenção Mas, sobre todo, agora, onde será? É isso É, é isso É, 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 olha aí Bem pertinho aí, galera Bem pertinho de mesmo passa aí, ó As duas horas horas, tem que ficar Ficar atento, né? Olha aí Hahaha Será que tem que ficar atento aí? E aí Olha aí o gato não fica por que o negócio é perigo e aí e aí boa e aí e aí tô gostando mesmo eu acredito que sim eu acredito que sim ó Inscreva-se no canal aí, dê uma foto aí pro Ceará. Ceará é um cara cheio de aventura. Mostra tudo. Opa! Mostra tudo aí, pessoal. Mostrando, tô mostrando. Ceará é um cara cheio de aventura. Não custa nada se inscrever no canal. Olha aí, ó. Viu aí? O negócio aqui é pesado, galera. Não pode estar bobeira aqui, não. Não pode ficar assim. Dê as pernas. Dê as pernas. Vai morrer dele. Vamos lá. Vai pra mãe, caramba. Arrocha o Ceará da Céu. Vai pra mim, robô, essa terra. Olha, mas é uma luva ali, ó. Olha aí, a galera aí de Abaite Tuba, aí, né? Vai se pôr aqui do Xenocroze aqui, São Miguel do Guamara, galera, ó. 2023, né? Obrigado aí, gente. Eu achei bacana ali, ó. Aquela picape lá, eu já gravei ela. Uma relíquia, né? Relíquia. Deixa eu fazer aqui na frente. Obrigado aí, pô. Olha a bebezinha aqui, ó. Nosso amigo lá de Capanema. Como é o nome dele? Coisa dele. Hein? Jás, né? É o fera, né? Pois é, galera, olha. Muito legal aqui mesmo. Todo mundo aí, curtir aí. Pessoal de vários lugares aí do estado, né? Vai lá, Ceará. Aê, meu obrigado. Opa! Vários lugares aqui do estado, participando aí dessa corrida aí, né? De Velocroze aqui. 2023 aqui, de São Miguel do Guamara. Opa! A pau-caba deu uma regaçada ali, muito doida. Deu uma regaçada ali, muito doida. Eu vou pra cá, porque... Tem mais que tem mais outra galera aqui. Vai lá, quer colar, procura. Da onde é a galera aí, mas... E aí? Legal? Nosso amigo aí, de onde é? Capitão Poço. Capitão Poço, né? Isso, a galera aí de Capitão Poço aí, participando aí do Velocroze aqui, São Miguel do Guamara. Aê! Esse radicalismo aqui, São Miguel. O pessoal gosta, né? Esse aqui é o melhor que está dentro. Oi? Esse aqui é o melhor que está dentro. É o melhorzinho? É o melhorzinho aí, ó. Olha o melhorzinho aí. Pois é, galera. E aí? Vocês estão achando o que desse conteúdo? Inscreva aí. Uma pecinha aí. Tem florinha aí pro Ceará. Parcão. Viu? Acho que ele merece. Um abraço aí pra vocês. Olha o nosso amigo aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É, meu amigo. Qualquer pessoa se esquece, né? Às vezes o pessoal se esquece, às vezes não está o celular na hora, né? Pois é, galera. Pois é, eu vou aí fazendo esse vídeo aí, bacana aí pra vocês, mostrando. Eu acho que eu vou dar um pausezinho aqui, galera. Aí eu vou continuar ali pra frente. Boa, meu amigo. O cara caiu ali, né, meu amigo? É, meu amigo. Saiu aqui, galera. Saiu, galerinha. Tá sentado ali, né? Tá sentado ali, né? Não. Tá sentado ali, cara. É? Caiu pra frente. Tá, louco? Ô, pai. É que é a corrida. Vou pegar aqui, que me fez, galera. Saiu a largada. Deu a largada e eu tava ali. Vai, vem, vai, vem. Vai, vem, vai. Ó, é que é o berê queassy. Vai, vem. Vê, vem, vai, vai. Jantar! 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 Jantar Música Música Opa, ó, capete de falar mais hoje, ó, ó, capete de falar, ó, capete de falar mais hoje, ó. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Odinizou. Tchau. É trinsalinha total garoto. Música 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 Vem para a pista, pesca a boca no esporte. Tchau.